Como se sente hoje? Bem. E você? Estou ótimo. Qual é o próximo passo? Diz você. Tenho que sair desta ilha, Chuck. Voltar para o continente, porque este lugar realmente é horrível. Não se preocupe, parceiro. Eles não vão nos pegar. Nós somos muito espertos para eles. É verdade. Nós somos. É. Este lugar me faz imaginar. Imaginar o que é, chefe? O que seria pior? Viver como um monstro? Ou morrer como um homem bom? Ted. Viver como um homem bom. Viver como um homem bom? Tchau, tchau.